A maior diferença do Mastermind no meu negócio foi que o Mastermind é o maior empreendimento da minha vida. Então assim, não adianta separar o negócio da vida, o meu maior empreendimento sou eu. Então eu tenho que estar bem, tanto na minha vida pessoal como nos negócios. Isso gera resultados. Hoje meus negócios estão fluindo com mais tranquilidade, justamente porque não tem como separar por fatias, é uma pizza só. Não tem como separar a vida pessoal do meu empreendimento, que sou eu. O meu empreendimento estando bem, os resultados vêm. Então assim, hoje o faturamento do meu consultório, ele mesmo assim, ainda engatilhando para alçar voos, ele alcançou níveis que não tinham no passado, que não tinham as aplicações do Mastermind. Então os resultados são extremamente positivos. Hoje a gente está aplicando mais os procedimentos vindo do Mastermind e a tendência é só crescer e está crescendo.